Olá, você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O deputado federal Silas Câmara será um dos novos deputados investigados por determinação da ministra Rosa Weber do extremo Tribunal Federal, que autorizou nesta terça-feira a abertura de inquérito por suspeita de uso irregular de verba destinada à atividade parlamentar. O caso também envolve 19 ex-parlamentares, entre eles a ex-deputada federal e ex-superintendente da SUFRAMA, Rebeca Garcia, e o ex-deputado federal, que hoje é atual vereador em Manaus, Marcelo Serafim. Por não terem foro privilegiados, a ministra do STF encaminhou o pedido para investigá-los para a Justiça Federal de primeira instância no Distrito Federal. Para você saber mais sobre essas e outras notícias, basta acompanhar o Portal Norte de Notícias. Legenda Adriana Zanotto